Porque ninguém vai parar, sabe? Não faz esse sentido, né? Eu acho que você pode ressignificar essas palavras, em vez de ficar tentando... Tipo, por exemplo, às vezes eu não posso falar... Eu não posso xingar bolsominion de mongoloide, que aí vem um pai de filho com síndrome de Down. Eu falo, mano, eu nem pensei em síndrome de Down pra falar disso. Eu tô pensando em quem votou, em quem apoia o Bolsonaro até hoje. Às vezes a gente solta um retardado. Só uma pausa aqui. Minha assessora pra assuntos aleatórios, que assiste a live todos os dias e manda aqui, a Clepaiva, minha irmã, mandou que é colorimetria. Colorimetria. É o negócio que nós estamos procurando. É isso que estamos procurando. Me diga qual é a cor que funciona. Eu achei que essa cor aqui da minha blusa talvez funcione. E mais idiota ainda sou eu dizendo que essa blusa é minha, é do meu filho. Agora uma coisa. É isso que eu sou igual a Cris, né? Mais do que concordar ou discordar politicamente, tem uma coisa, Mel, que pode acabar com essa amizade de 14 anos. E aí as pessoas conseguirão a briga que elas tantos querem. Mel, Maher e Cris Paiva treta no podcast. Vou perguntar agora. Deixa meu constrangedor, vou fazer até uma cara de constrangedor. Eu não sei o que é, vamos lá. Eu quero saber se você é contra ou a favor de tirar o acento de ideia e a trema. Porque eu sinto muita falta da trema. Achei que era uma coisa muito mais pesada. Não, é porque a... Mel, você sabe do que eu estou falando. A reforma da gramática. Nossa, você tá ligado que esse foi meu primeiro texto de stand-up? Me dói no coração até hoje a gente não tem a trema na linguiça. E não aguenta. E não aguenta. E não aguenta. É, isso me dói. Me dói até hoje. Eu escrevo até hoje, o aguenta. Com trema. E ideia também. Eu vou continuar botando acento na ideia. Até eu morrer. Eu vou ser aquela pessoa que a filha tem vergonha. Os netos falam. Por que tiraram? Minha avó bota acento na ideia. Ah, então. É isso. Essa é a minha... Esse é o meu diferencial nesse caso. Porque eu fiz letras, né? Eu não fiz. Eu adoro falar que fiz. Eu boto no LinkedIn que eu fiz. As letras te fizeram. Não, eu boto no LinkedIn que eu me formei. E formei o caralho. Quando eu comecei pro stand-up, eu larguei a faculdade. Ah, então tem isso. A gente tem em comum mesmo. Vamos lá.